Alô, alô, alô! Fala a Rádio Libertadora, diretamente da Praça Vermelha, anunciando o programa desta noite! A Rádio Libertadora dá as boas-vindas aos companheiros revolucionários do Norte! Os bravos lutadores antifascistas que instauraram o primeiro governo popular do Brasil! Fala a Rádio Libertador! Notícias do dia O governo antipopular de Getúlio solicitou ao Congresso a prorrogação do estado de guerra Cabe ao povo brasileiro, através de suas organizações de massa Cala a boca, fascista! Cala a boca! E ouviremos agora o número de música popular na voz da notável cantora que é... Laura Leal! Diabo, há mulheres por aqui O arvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Meu cortinado é um vasto céu de anil O meu despertador é um guarda civil que o salário ainda não viu As granadas vem caindo e sentiando o meu cartel O soldado é um avalente da canela Esfila um escuro Esfila um escudo A luta é desigual Mas venceremos olhos fixos de ideal Praia maravilhosa, cheia de palas mil, vermelha e radiosa Pente nela do Brasil Pente nela do Brasil Obrigado.